Salve, salve galerinha aqui do meu canal, gravando aqui mais um vídeo pra vocês aqui, essa paisagem aqui, desse açude aqui chamado cambito, açude do cambito, tá? Isso aqui privilegiou muito minha infância, mas hoje o vídeo que eu quero gravar aqui pra vocês, na minha landoca, é de um dos acessórios que eu mais gostei aqui no canal, que eu vou postar aqui pra vocês, é de uma caixinha de música da JBL, chamada JBL Windy, comprei pro meu uso pessoal, olhei bastante aí o que tinha no mercado e acabei fazendo essa compra e gostei muito dessa compra e quero compartilhar aqui com vocês aqui no canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa aqui o like maroto aí pra nós aí e vou estar dando aqui mais uma dica pra vocês, pra você que quer mobilidade no trânsito e tá ali estressado do dia, cansado, né, você quer ali ouvir uma música na sua moto, né, não precisa ser um holanderme, qualquer tipo de moto, vou te dar uma indicação aqui boa, tá? É, principalmente no trânsito, você consegue ouvir muito bem, tá? E é a nossa JBL Windy em detalhes pra vocês, JBL Windy 2, tá? Tem detalhes pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Vou estar aqui mostrando pra vocês, apresentando e falando um pouco a respeito dessa caixinha de som, tem feito um maior sucesso, aonde eu coloco essa caixinha, né, as pessoas ficam maravilhadas, ficam procurando onde é o som, tá bom? As pessoas ficam procurando onde é o som, onde eu passo, paro no trânsito, o pessoal fica procurando onde que tá o som, porque eu escondo ela aqui atrás da minha bolha, a minha Lander, tá? Então as pessoas ficam procurando, né, mas o suporte que vem com essa caixinha aqui, ele também dá certo pra você colocar no guidom da moto, tá? Ele tem todo o aparato pra você fixar no guidom da moto, ele vem também com uma presilhazinha aqui que você pode pendurar no pescoço, que é, quem anda de bicicleta também, pode estar usando esse acessório aí, é uma caixinha de som bastante alta, tá? Uma dúvida frequente sobre essa caixinha de som, é que as pessoas se perguntam até que velocidade você consegue ouvir ela, e eu vou estar passando aqui pra vocês a velocidade que você consegue escutar ela, pronto. Bom, na minha moto, né, ela vem com esse fixador aqui, ó, que é o suporte dela, tá? Ele tem a base de aperto aqui atrás, certo? Você rosqueia para a direita, ele vai fazer o aperto, tudo bem? E na medida que você vai andando, a 50 km por hora, 60 km por hora, você escuta perfeitamente com o capacete, 70 km por hora, 80 km por hora, você também vai escutar perfeitamente você estando aí com o seu capacete, tá? Na estrada. Agora, passou dos 85 km por hora a 90, você ainda escuta, porém escuta com uma certa dificuldade, porque a pressão do vento vai subir bastante no capacete, e se você tiver de viseira baixa, vai te impedir a possibilidade de escutar a caixinha. Então, pra quem anda no trânsito, né, com radares a 50, 60 km por hora, até 75, 80 km por hora, você consegue escutar o seu som perfeitamente. E claro, que vai depender bastante da música, certo? Que você está usando, tirei aqui a máscara, estava me sufocando, vai depender da música, né? Se você escuta uma música lenta, é claro que vai diminuir um pouco o áudio, né? A qualidade do áudio, mas se você escuta uma música mais agitada, né? Se você escuta um forró ou alguma coisa assim, ela vai te dar bastante altura aí pra você ouvir em movimento na moto, certo? Então, pra que o vídeo não fique muito longo, tá? Eu vou aqui colocar ela no suporte, ó, de fixação, ó, tá vendo? Ela tem os cantinhos aqui, os laterais, que você fixa. Aqui embaixo, né, ela tem, é... como você colocar cartão de memória, certo? Ela tem bluetooth, muito bom. E essa entrada aqui que permite, que não permite que entre água. Ela também é a prova d'água, tá? É uma caixa bastante versátil, ela só não é aconselhável quando você for lavar a moto, é bom você tirar, porque no manual dela vem dizendo que aqueles fortes jatos de água, pode ser que mais chuva normal, qualquer tipo de tempestade que você pegar, ela não danifica a caixa, certo? Apenas aquela pressão da VAP, né? Que não é aconselhável. Então, eu vou estar ligando aqui pra vocês, pra vocês que estão escutando, aqui, já vou voltar aqui pra vocês, é... a duração de bateria dela, né, um ponto importante que eu não posso deixar passar, a duração de bateria dela dura aí, no manual na caixinha vem dizendo 10 horas, mas não dura 10 horas. Se você usar no nível máximo, que é até o volume 30, vai durar aí no máximo 3 horas, 3 horas e meia, entendeu? Vai depender de como você usar, certo? E se você for baixar no volume, até no volume mínimo, pode ser que ele dure, que ele dure as 10 horas. Mas, como você vai usar na moto, certo? É... Vai durar um tempo menor, porque você vai sempre estar usando no volume máximo. Eu também gosto de usar ela, né, quando eu estou em alguns lugares, que eu preciso assistir algum filme, né, ouvir alguma música do celular, eu conecto pelo Bluetooth e aqui fica excelente o áudio, o áudio é de primeira. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu tenho suporte celular, que depois eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu conecto ele aqui na entrada USB, com esse cabinho dele aqui, ó, que é da JBL Wind, certo? E vai carregando aí minha caixinha perfeitamente e eu posso fazer viagens longas, que ela não vai descarregar, ela vai estar sempre carregadinha, certo? Então agora eu vou estar ligando aí pra vocês, pra vocês estarem vendo um pouco desse áudio aqui aberto, tá? Estou numa área bem aberta aqui, ó, um lugar bem bonito aqui. Eu escolhi um lugar bem da hora pra fazer o vídeo aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para o teste. Então vamos lá. Pressionando aqui o botão, segurando o botão de liga e desliga, a caixinha vai ligar. A primeira função que ela vai aparecer é a função Bluetooth, tá? Já está conectada ao meu celular. Na função Bluetooth, o áudio, ele não é tão bom como pelo cartão de memória, mas ele funciona perfeitamente, tá? É, você pressionando mais uma vez. Então, aqui na função Bluetooth, certo? Então eu vou estar mudando agora para a função da música. Tem um cartão de memória aqui, vai estar tocando a música aqui pra vocês. Você, no maisinho, você pressionando e segurando o botão, ele vai aumentar. Vou deixar no volume 30 aqui pra vocês. Está no volume máximo. Cuidado a distância pra vocês verem aqui, ó. Estamos numa área aberta, numa área bastante aberta. Você de frente com a caixinha. Estou mobilizando ela de frente com você. O som fica bem bacana, tá? Tem que vocês verem aí, ó. Nós estamos numa área aberta, tá? Bem legal aí, ó. É, você pressionando mais uma vez. Ele tem a função de rádio. Aqui foi pra FM, tá? Dependendo do lugar aqui, nós estamos num lugar, assim, de difícil acesso à FM, tá? Então o sinal pega um pouco ruim. E é isso aí, pessoal. É a função via Bluetooth. Eu não vou estar conseguindo fazer pra vocês aqui, porque eu tô gravando o vídeo aqui. Mas... Essa é a caixinha JBL Wind. Quem quiser comprar, eu indico. Se quiser, eu vou deixar o link aqui do Mercado Livre aqui pra vocês comprar. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Se inscreve aí no nosso canal. Deixa aquele joinha, aquele like maroto. Deixar um visual aí da minha moto aí pra vocês aí. Minha landoca. E muito obrigado aí pra acompanhar os nossos vídeos. Um grande abraço aí pra vocês. E tamo junto aí. E JBL Wind, vale a pena aí. Beleza? Grande abraço aí. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com a vista aí que Deus nos deixou aí. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.